Presidente, eu vou votar contrário à emenda, uma emenda muito boa, vereador Valim, não é algo que a gente possa rejeitar. Mas o município, e eu vou falar em seguida também, se sobrar tempo no grande expediente, o município está fazendo algo fantástico, o prefeito Adilói iniciando a implantação do novo canil municipal, do Centro de Bem-Estar Animal, não é canil, não vai ser para gato e cachorro, e não vai ser um zoológico, como algumas pessoas estão querendo dizer, que as pessoas vão lá para ficar, hoje eu ouvi uma entrevista na Rádio Caxias de manhã, não vai ser isso, vai ser um espaço, mas depois a gente vai ter tempo para falar melhor. Agora, temos que dizer que Caxias do Sul vai ter um castramóvel, graças à emenda conquistada pela ONG Vida, liderada pela Tatiana Furlan, uma emenda conquistada através do deputado Giovanni Scherini, líder da bancada gaúcha, um valor de R$ 170 mil, o secretário Osório está fazendo um ótimo trabalho junto com o Henrique, lá na SEMA, estivemos lá em Esteio, onde foi implantado o castramóvel, então, vereador Lucas, parcerias podem ser feitas com as universidades, a Universidade de Caxias do Sul, a faculdade que tem Murialdo, outras, a vereadora Tatiana Frisso já falou com vários outros órgãos de educação, e parcerias podem ser feitas, ajudar as ONGs, então, não vejo a gente modificar todo esse projeto, aprovando, eu sei que é uma boa ideia do vereador Juliano Valim, ressalto aqui que é uma excelente ideia, mas, prefeita de Ló está fazendo e quer fazer ainda muito mais esse centro de bem-estar animal, que eu quero falar logo após essas votações, se ainda não a gente tiver tempo. Então, era isso, eu votarei contra, mas entendo a boa ação do vereador Valim.